Confesso que eu como padre, é uma das poucas vezes que eu vi uma noiva esperando tanto o casamento chegar, com tanta alegria. E olha que no final de semana agora a igreja celebra o dia da alegria. E você olhando para a Patrícia, você consegue ver estampado no rosto dela que alegria de estar aqui, né? Alegria de receber os convidados e de selar e firmar esse matrimônio, né? Então como eu disse no início, hoje acontece o maior milagre de todos. São duas almas que se tornam uma só. E hoje o juramento que vocês vão fazer diante de Deus é por toda a eternidade. E olha, hoje o mundo diz, não casa, se separa, seja feliz com outras pessoas, né? Não vale a pena lutar pelo seu marido ou pela sua esposa. E a alegria da Patrícia hoje nos diz, vale a pena, vale a pena. E a alegria da Patrícia hoje nos diz, vale a pena, vale a pena. E a alegria da Patrícia hoje nos diz, vale a pena. E a alegria da Patrícia hoje nos diz, vale a pena. A alegria da Patrícia hoje nos diz, vale a pena. Oh, reaching for us Oh, reaching for us